No mês de abril, demos início a uma série de reprises com matérias que marcaram época nos quase nove anos de história do programa. Hoje, vamos rever a matéria sobre a charanga, bateria tradicional do curso de engenharia da UFO. Os 50 anos após o golpe militar de 64, vamos relembrar o movimento da anistia na cidade. Memórias e canções de Noel Rosa. E no Papo Gerais, vamos rever a entrevista com o mestre Bolinho, da escola de samba Tabajara. Então, saia daí! Voltamos já! A Bateria Charanga acompanha a história dos cursos de engenharia da UFO, uma tradição universitária que até hoje movimenta os alunos com memórias e competições. Vamos rever? Quando tinha lá as Olimpíadas, você tem os atletas que jogavam lá, faz parte do seu convívio. São pessoas que estão ali. O pessoal participava muito, só que não bastava só torcer, aplaudindo e gritando. Então, algumas pessoas começaram a levar. Um tocava trompete, alguém pegava um instrumento e começaram a... foi daí que surgiu a charanga. A charanga, você pode dividir ela em três fases, que é mais ou menos a cidade de Uberlândia. No início, existiam as Olimpíadas, era bem massiva aqui na cidade, porque era uma cidade pequena e não tinha shopping, não tinha muitos bares e a comunidade universitária, ela fazia a vida com a parte da vida cultural da cidade. Essa primeira fase, ela durou dos anos 70 até o final dos anos 80. A segunda fase da charanga, vamos dizer, é dos anos 90 até o início dos anos 2000, que é uma época que a cidade começou a crescer, se transformou numa cidade polo e foi perdendo esse referencial de Olimpíada Universitária, ela foi esvaziando. Eu participei dessa segunda fase da charanga. A charanga hoje já está numa terceira fase, em que houve um vácuo de 2002 até 2007, não teve Olimpíadas, a universidade não fez o evento, entrou um presidente da Atlético em 2005 e ele viu os instrumentos todos guardados e empoeirados na sala. E falou, o que é isso aqui? O que a gente tem aqui? Por que isso existe? E começou a ver fotos e começaram a fazer ensaio. A partir daí, aconteceu novamente as Olimpíadas, mudou a reitoria, ela entendeu que o conceito da universidade também é incentivar o esporte, essa diretoria. Então a gente teve assim, a energia necessária para fazer essa charanga retomar. Então nós juntamos o pessoal e reativamos a Atlética e depois a charanga. Então a gente começou a ensaiar quartas e sábados, não tínhamos instrumentos, então quem queria entrar tinha que trazer o próprio instrumento, tinha que comprar do próprio bolso, ou então a gente produzia aqui mesmo. E hoje é, a charanga hoje é totalmente adaptada aos novos tempos, teve que se transformar. Hoje a gente participa de muito campeonato fora e dentro de Uberlândia, tem Olimpíada Universitária também, isso fora as ações sociais que a gente começou a desenvolver em 2010. A gente tem muito orgulho de falar que a gente é a primeira do Brasil, que todas as outras são praticamente derivadas da nossa, que começaram vendo a charanga. É bastante orgulho. 50 anos após o golpe militar de 64, entramos no arquivo para relembrar o movimento da anistia na cidade. Relatos e depoimentos que revelam um pouco do processo de redemocratização e os seus reflexos em Uberlândia. Confira. É uma caravana da anistia, um projeto que está em vigor desde 2008. Então a caravana passeia pelo Brasil, vai a algumas cidades e faz o julgamento dos processos de anistia. Corremos atrás de várias pessoas que pudessem nos informar. Se ainda há pessoas que foram presas e torturadas na cidade que pudessem revelar suas experiências, colaborar com o evento. Infelizmente, pelo curto prazo de tempo que nós vivemos, nós não conseguimos articular relatos, entrevistas, experiências de pessoas que viveram esse tempo. O nosso propósito é, a partir desse evento, centralizar essas experiências, revelar parte da memória e, na sequência, construir publicações que possam, de alguma forma, servir de instrumento, de fonte de pesquisa, para que outras pessoas conheçam a história dessa cidade e a participação dela. Tive 11 anos, 2 anos preso, 11 anos de exílio. Fui vivendo, muitas vezes, uma situação de vida de penúria, no Chile, com bastante dificuldade. Na Alemanha, eu trabalhei algum tempo na fábrica e comecei a estudar muito tempo mais tarde. Quando cheguei no Brasil, a situação estava muito complicada para mim. A ajuda econômica ajudou, em parte. Agora, o que eu acho mais importante não é isso. É o reconhecimento. Portanto, a caravana de Andesia, ela traz aqui o reconhecimento da luta daqueles que lutaram e fizeram oposição à ditadura militar. Quando me chamaram, num determinado momento, para sair do movimento estudantil, porque tinha uma tarefa mais importante para mim, eu não sabia exatamente o que era. Me chamaram numa reunião e falaram assim, olha, vocês foram convidados a participar do primeiro grupo guerrilheiro brasileiro. Eu achei ótimo. Puxa, o seu movimento, eu quero é isso mesmo, o seu primeiro grupo guerrilheiro. Não sabia mexer em uma arma, nunca tinha pego em uma arma. Você falou, muito bem, eu quero. Mas, para começar essa guerrilha, nós vamos precisar fazer, tornar guerrilheiros urbanos. Nós precisamos arranjar armas para isso. Então, nós vamos ter que assaltar quartel e assaltar banco para conseguir dinheiro. Quando eu fiquei engasgado, porque eu assaltava banco que eu não queria, para não confundir com bandido. Eu achei, nossa, isso é muito desistência. Nós ficamos chocados. Mas eu não preciso desse dinheiro. Eu tive que ficar um mês pensando, o que vai pensar minha mãe se eu for preso. Mas pouco tempo depois, eu achei, bom, tem que fazer, vamos fazer. Eu voltei no final de 81. E a anistia foi em 79. Um ano, porque eu estava terminando o curso na universidade. E eu cheguei ainda durante a ditadura militar. Inclusive, várias vezes, eu tinha vontade de sair daqui. Não foi fácil. Hoje, eu considero o Bernardo a minha cidade. Tinha muita manifestação na época. A gente cobria, às vezes não ia para o ar. Mas a gente cobria. E na época era filme. Era celular de 16 milímetros, que a gente trabalhava, não tinha o videotape ainda. E ele pedia quadros, desses fotogramas dos filmes, para ampliar, para arquivar, dos manifestantes. Para catalogar aquela coisa que a gente já sabia o fim daquilo. Então a gente fazia de tudo para, às vezes, velar o filme. Não, Sargento, não deu, porque velou o filme. Numa ousadia da empresa, nós conversamos com o Tubal na época, o Tubal de Siqueira, proprietário da emissora. E propusemos a ele fazer um programa Bom Dia. E foi um programa, assim, até meio, até meio não, bem histórico para a época. Em plena época de censura, né, que a coisa estava braba. A gente estava com um programa no ar, com um debate, com um levantamento de ideias, de tudo. E questionando também aquela situação vigente no país e aqui na nossa região. Até colegas de Belo Horizonte ligavam para a gente e falavam Pô, vocês estão loucos de botar um programa desse no ar numa época dessa e tal? A pessoa, ah, vamos para o pau ver o que é que dá. Mas era aquele, vamos para o pau com responsabilidade. Muita responsabilidade, né? Tanto é que a gente trazia ministros, a gente trazia vice-governadores. O Tancredo Neves, na época, ele veio no programa, veio especialmente para o programa. O programa, ele alcançou, assim, uma projeção muito grande, uma importância muito grande no cenário jornalístico desse interior nosso aqui, dentro de Minas Gerais. Foi uma ousadia para ele. Comecei a estudar artes plásticas no Chile e na Alemanha, depois de trabalhar alguns anos como operário, eu fui estudar também artes plásticas. Agora, evidentemente que todo esse tipo de experiência me ajudou também. A gente tem necessidade de expressar um pouco daquela experiência difícil. difícil e boa, porque hoje eu não vejo só negativo. Eu vejo uma parte dura, mas felizmente a felicidade que é uma coisa que já passou. Mas você pode ver que o meu trabalho é muito pesado. Aqui, esses trabalhos que eu tenho aqui, o trabalho da tortura, o trabalho do crucificado, essas mãos abertas, do couro extintido, do animal, essa coisa. Tem uma relação muito grande com a tortura que eu vivi na prisão, que eu vi dos outros companheiros e que eu fui vivenciar no Chile também, que foi uma experiência muito dura. E na Alemanha, quando trabalhei no campo de concentração de Buchanan, de Sachsenhaus, como tradutor, vendo aqui toda a situação dos judeus fragilados, torturados e aquela coisa toda. Então, toda essa experiência tem que ser colocada para fora da arte. Noel Rosa é, sem dúvida, uma das maiores estrelas da música brasileira. Oswaldo Moya, o berlandense, narra e conta memórias e canções de Noel. Vale a pena rever. Oswaldo Moya é um homem que sabe viver. Basta olhar o mapa em seu escritório. Cada ponto marcado foi um lugar visitado por ele. Viajar e conhecer novas culturas é um desejo que ele sempre realiza. E junto da paixão por novos lugares, ele é um homem das artes. O interesse por música surgiu por incentivo de seu pai. E desde então se aventurou por este universo. E descobriu o poeta da vila, Noel Rosa. A primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro, antes de eu ir no Corcovado e no Pão de Açúcar, eu fui à Vila Isabel. Fui lá ver a Praça Sete, famosa do Noel. Os oitis, que ele cantava muito sobre os oitis. Então, fiquei quase que satisfeito no Rio de Janeiro só com Vila Isabel. Depois, naturalmente, fui ver todas as outras belezas. De toda essa vivência que o senhor tem com o Noel, para as pessoas mais jovens, que talvez não conheçam, e não sabem a importância do Noel. Quem foi Noel Rosa? Noel Rosa, ele foi praticamente o criador do samba. Do samba de cidade. Porque antes de Noel era o samba. De morro só. Até proibido pela polícia. E o Noel foi que conseguiu trazer o samba para a cidade e fazer a cidade subir o morro. Noel, por insistência da mãe, chegou a cursar medicina por três anos. Mas a boemia era o seu lugar. Noel só era Noel se estivesse rabiscando seus versos. Uma vez, retornando sempre seis, sete horas da manhã, ele, o Lamartine Babo, que foi um outro grande compositor, o Lala, vinham carregando uma cerveja, os dois bem embriagados. Quando viram um leiteiro. O leiteiro parou e põe, naquela época, põe um litro de leite no cantinho da porta. O pessoal levantava. Se fosse hoje, não dava, porque sumia, né? Aí o Noel simplesmente foi lá, pegou o litro de leite e pôs a garrafinha de cerveja. Deixou um bilhete. Enquanto você se alimenta com a minha cerveja, eu me enveneno com o teu leite. Tudo virava música para ele. No entanto, o compositor não se preocupava em vendê-las. O Noel deve ter umas 300 gravações, mas ele fez mais de 600 músicas. Essas outras 300 ele vendia quando não tinha dinheiro. Então ele estava vendendo a música lá nos irmãos Vitale, em frente à parada de bonde. Ele queria 10 cruzeiros da época, 10 mil réis pela música. E os outros, não, é 5, se não eu não dou. Então eu não vou, vou embora. Atravessou a rua e foi para pegar o bonde para a Vila Isabel. E lá estava a famosa Josefina, que foi a musa dos três apitos, com dois irmãos. Ele meteu a mão no bolso, ele não tinha dinheiro para pagar o bonde para as três. Ele voltou correndo lá e falou, ó, me dá o 5 aí, me dá o 5. E vendeu a música. Aí quando ele ia saindo, o rapaz falou, ó, peraí, você nem pôs o nome nessa música. Ele chega lá e escreve, que se dane. E corre lá. Era o desapegado de dinheiro ou de formalidades. Fita amarela ele fez também no fim da vida. Tem as pastorinhas, que é muito famosa também, que ele fez junto com o João de Barro. O Noel nunca ouviu. Eles fizeram já no fim da vida do Noel. O Noel morreu. E depois é que ela foi gravada. Ele nunca ouviu as pastorinhas. Que é um hino do carnaval. Olá. O bate-papo de hoje do programa Uberlândia de ontem e sempre é com um dos grandes entusiastas do carnaval uberlandense, João Rodrigues. Mas ele é conhecido mesmo como o Mestre Bolinho. Seja bem-vindo, Mestre Bolinho. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Bolinho, que história é essa que diz que você quase nasceu dentro do Ribeirabinha? Olha, essa história é verdadeira. A minha mãe gostava muito de tomar uma caninha e uma irmã minha estava fazendo aniversário e ela foi do outro lado do Rio, lá na cidade de Jardim, onde um tio meu tinha olaria, convidar os parentes nossos para a festa lá na minha casa, no patrimônio. Então, ela chegou do lado de cá do Rio e gritou. O rapaz trabalhava lá no olaria, o João Galinha. O João Galinha veio, pegou a canoa, atravessou e falou, Tarsila, entra dentro da canoa. Ela entrou e não quis sentar. Ela estava grávida já? Estava grávida, de sete meses. e cantando, muito alegre cantando, mas o efeito da cana. E ele tocou a canoa quando chegou mais ou menos quase no meio do Rio. Ela quis dar uma girada dentro da canoa e madurou dentro da água. E foi aquela gritaria, o povo de lá, Tarsila vai morrer, Tarsila morreu. E esse João Galinha mergulhou, nadava muito bem, e saiu arrastando ela e conseguiu colocar ela dentro da canoa. Então, do meio do Rio para trás, eles voltaram, porque ela já começou a passar mal. E nem convidar o pessoal, não convidou. Voltou para casa e eu nasci. Sete meses. Ela me carregava dentro de uma caixinha de sapato. Seu João Rodrigues, qual que é a origem desse apelido Bolinho? Uma vez, nós mudamos para a roça e na fazenda tinha um rádio desses rádios, parecia uma igreja grande, aqueles ponteirão, a mulher para mudar de estação, pegar com as duas mãos aquele... Para virar o diálogo. Para virar, é. E essa mulher fazia uns bolos de fubá, e aqueles bolos de café antigos, grandes, e colocava a beirã no rádio. Falava, olha, ninguém toca nesses bolos, porque esses bolos são para os caipiras. E ela falava, não ponha a mão nesses bolos. E um dia, eu não aguentei, eu estava com fome demais, que a gente passava uma fome violenta lá nessa rolaria também, que meu pai tocava. E eu andei pegando uns dois pedaços de bolo. E a mulher contou para a minha mãe. E minha mãe deixou chegar em casa, cheguei em casa, ela fez, eu não sei onde ela arrumou farinha, e fez uma bandeja de bolo. E falou, agora você vai comer esse bolo, esses bolinhos, tudo para você aprender. para não comer na casa dos outros. Então, o apelido pegou, Bolim. Bolim, você é um dos fundadores da escola de samba Tabajara, né? Como e quando surgiu essa ideia? Isso aconteceu na década de 55, 56, no patrimônio. A gente ouvia muito a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, e a Orquestra Tabajara, do Sibirino Araújo, todos os sábios, eu tinha um programa com eles, a gente ficava com o pé do ouvido no rádio, né? Ouvindo a Orquestra Tabajara. Então, eu, Lotinho, Carneirinho, Ambrusino, uma turma lá do patrimônio, nós era muito invocado com samba, e eu ouvia aquele samba de carnavais, né? do rio. Então, nós começávamos a pegar essas latas de tinta e fazer batucada, e cantando, Um gritava um samba, outro gritava dali, outro, e resolvemos falar, vamos fazer um bloco, uma escola de samba? Vamos. Aí, começamos a comprar um instrumento daqui, né? Faz, fazendo tamborim de cacheta. naquela época, a gente ia no matadouro, modelo municipal, e pegava couro dos bezerros, né? Ou então, quando não tinha couro de bezerro, a gente procurava gato. Achava um gato na reta. O gato era sacrificado? Era. Matava o gato e fazia a pele pro tamborim. E aproveitava só a pele ou aproveitava outras partes? Comia o gato também, isso aí. Cinquenta e seis, nós falava, vamos pôr a escola na rua? Vamos. Aí, reunimos um grupo, mais ou menos, uns vinte, vinte e cinco, mais ou menos, e começamos a ir pra rua, né? Batucar. E começamos a caminhar com a escola. E essa escola cresceu e nos deu muita alegria, até hoje dá muita alegria. Eu me sinto muito feliz sendo um dos fundadores da escola de Samba Tabajara. Bolinho, você é um dos grandes preservadores da história do bairro patrimônio aqui de Uberlândia, né? Qual que é a importância do bairro patrimônio na cultura da nossa cidade? É congada, é carnaval, é... e várias outras atividades, é como... é terços, né? É um bairro muito católico de várias religiões, né? Religiões sagradas. Existe várias religiões lá no bairro patrimônio. Cada um segue uma religião. E foi ali que surgiu a dupla Pena Branca e Chavantin? Sim. Meus... é... meus dois grandes amigos, né? Surgiram ali, é... é no bairro patrimônio, ao lado da minha casa. Qual foi o papel que o Rio Berabinha teve no bairro patrimônio? O Rio Berabinha, é... é... tratou de muitas famílias, porque, é... é... era um local de pesca, nós pescávamos muito e tinha gente que vivia da pesca do Rio Berabinha. Como era o Zé Negrim, Jorge Veiga, essa turma que saía na... na escola de São Batabajara, né? Um dos fundadores também. vivia pescando pra... é... é... sustentar a família. Você que mora em Uberlândia há tanto tempo, quais foram as grandes mudanças da nossa cidade que você percebeu nesse período? Olha, Uberlândia explodiu, porque conhecer Uberlândia igual eu conheci, aqui onde nós está, aqui era... chacras, fazendas, velhas, abandonadas, a que chamava chapada. A Rondon Pacheco era o córrego São Pedro, né? Que era um mato muito fechado, assombrado. Às vezes eu conto pra muita gente que existia muito jacaré, o pessoal ri, falou, gente, Uberlândia era isso. E hoje Uberlândia... os quatro... Uberlândia explodiu pros quatro cantos que não tem jeito. O jacaré é só o vendedor de loteria, né? É, só... grande meu amigo jacaré. Olimpo, foi um prazer te receber aqui, muito obrigado sem relembrar coisas marcantes. O prazer é meu de estar com você, sendo entrevistado por você, Celso. Eu agradeço de todo o coração. Muito obrigado a você. Nós é que agradecemos também pelo belo trabalho que você faz pela cultura da nossa cidade. Muito obrigado. Até a próxima. E hoje nós ficamos por aqui. Na próxima semana tem mais reprises de matérias que marcaram a história de quase nove anos do nosso programa. Envie as suas sugestões de reprise para o e-mail close.com.br e acompanhe o nosso programa pelo site uberlândiadeontemsempre.com.br Até o próximo programa. Patrocínio Algar Gente servindo gente Incentivo Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais